Juro não levar mais rosas amarelas Destinadas às mais belas Que tão feras Desconhecem a dor Vento Naquela despedida inevitável Indesejável que não tem mais jeito O sol aparecendo testemunha de um longo e último beijo Demorado e acompanhado com um abraço forte Que na minha roupa fica o cheiro Dela Canto As mais belas canções de amor Que sempre desdenhei e nunca precisei tanto Tanta paz e tanto amor e calma Pra enfrentar a dor e jogar tudo pro alto Ficar louco de quebrar panela Botar fogo em tudo e jogar um travesseiro Nela Juro Juro não entrar de novo Em algum sufoco Ficar muito louco Sem uma razão 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 Sem uma razão